A criptomoeda Baby Dogecoin prepara uma grande queima, galerinha. Vamos pegar todas as informações e saber mais sobre o AMA que a Baby Dogecoin vai fazer. E será que a Binance ainda vai listar a criptomoeda? Estamos esperando ansiosos e vamos falar aqui também sobre a alta que Baby Dogecoin trouxe nesse último mês pra gente, galerinha. Então não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, é importante. Comente aí se você compra Baby Dogecoin, coloque aí Baby Dogecoin, eu acredito, hashtag Baby Dogecoin. Comente e assistam até o final do vídeo pra vocês entenderem mais sobre esse AMA que vai ter aí sobre Baby Dogecoin. Então vamos aqui pessoal, Baby Dogecoin hoje está num preço aí, querendo romper mais uma pequena alta, a gente já vai pro gráfico também na molhada, tá pessoal? Então acompanha o vídeo aí e também Baby Dogecoin tem o AMA que eles anunciaram pra gente. Esse AMA vai ser a questões aí de volta de queimas, as queimas vão retornar novamente. Então vamos ficar de olho nas queimas do Baby Dogecoin, que vai ter o AMA aí ali sexta-feira agora, pessoal. Vai ser sexta-feira aí no horário aí 4 horas UTC aí da manhã, tá pessoal? Então seria aí mais ou menos meia-noite, uma hora da manhã aqui no Brasil. Vamos ficar de olho nesse AMA. O que que vai acontecer, eles querem voltar com as queimas e o portal de queima que vai ser reajustado, vai ser ali reinaugurado o portal de queima. A gente sabe que Baby Dogecoin queima muito token, mas agora Baby Dogecoin já teve uma subida de 66% até janeiro, antes do lançamento do seu portal de queimas. Isso daí vem fazendo com que a comunidade de Baby Dogecoin continue investindo na criptomoeda e trazendo bastante lucros. Então, janeiro foi um mês bastante bom para o mercado de cripto. A gente sabe que abrimos em janeiro com vários ativos aí tendo alta, né? Principalmente aí a Baby Dogecoin também se beneficiando. E agora a gente vê aí, pessoal, que as moedas memes vêm se dando bem, né? Assim como o Dogecoin e Shiba Inu e o Baby Dogecoin se saiu melhor que essas cripto. Segundo aí dados aí da CoinMarketCap e do Coingecko, o Baby Dogecoin aí conseguiu aí romper grandes altas, tá? Conseguiu aí passar o mínimo aí daquela casa dos 15. Então a criptomoeda meme vem sendo negociada aí a mais ou menos, vocês viram ali, a 14 por aí, tá pessoal? Então quem seguiu as nossas indicações, pegou no fundo lá do poço, conseguiu ganhar muita lucratividade. O Baby Dogecoin também permanece nos ativos que tem uma alta histórica aí, abaixo da sua alta histórica ainda, né? Muitos ativos aí no BearMarket perderam sua alta histórica e derreteram ali nesse inverno cripto. E agora sobre a queima do Baby Dogecoin. Eles vão queimar muita Baby Dogecoin, vamos ficar ansiosos aí pra sexta-feira. Acompanha aqui no canal, se inscreva aqui, deixa o sininho de notificação ligado. Entre no grupo do Telegram lá que a galerinha tá comentando bastante sobre o que vai acontecer aí, também sobre opiniões. A galera tá lá no grupo do Telegram trazendo opiniões pra vocês lá sobre a questão aí de Baby Dogecoin. Fiquem antenados aí galera, a gente vai trazer aí até sexta-feira, a gente vai trazer informações importantes aqui pra gente saber quantos Baby Dogecoin vai queimar de criptométicos. Sabemos que Baby Dogecoin tem muitos tokens no supply, então precisamos diminuir bastante. Então eles querem enviar muitos tokens para as carteiras aí que não são mais acessáveis. A Baby Dogecoin está fazendo incansavelmente aí a sua parte, né pessoal? Então vamos aí apoiar. E nos últimos, nos últimas semanas, eles conseguiram queimar bastante. Além das últimas 24 horas que teve ali notáveis 33 trilhões de tokens. Olha a quantidade de tokens que foi queimada galera. É impressionante, 33 trilhões de tokens foi queimada. A gente sabe que quando é utilizada a Baby DogeSwap, agora as queimas são enviadas lá para a carteira nula, né? Carteira que ninguém tem acesso mais e é feita a queima e diminuição de tokens. Então, se nós continuarmos dessa forma galera, agora com mais o portal de queimas ali de Baby Dogecoin, que vai chegar aí pra gente e mais informações adicionais que a própria Baby Dogecoin vai colocar pra gente. A gente vai ser interessante saber quanto a Baby Dogecoin vai diminuir seu supply. Além disso, a Baby Dogecoin tem 4 trilhões, né? De queimas nos últimos meses. Atualmente foram eliminadas cerca de 201,4 trilhões de tokens. Chegando ali a quase metade da sua oferta principal, que é 424 trilhões. Então precisamos queimar bastante mesmo. E aí, você fazendo ali a troca descentralizada através do Baby DogeSwap, né? Vai aumentando ali a queima. As coisas estavam melhorando para a Baby Dogecoin. Bem melhorando muito, tá? A plataforma descentralizada deles, que é a Baby DogeSwap, parecida com a PancakeSwap. Pra quem não conhece mais ou menos como é que é a Baby DogeSwap. É parecido com a PancakeSwap. Você faz troca, faz pool, faz farm. Chegou a casa dos 39 milhões de dólares de valor bloqueado, galera. Tá crescendo. Falei pra vocês que ia ter crescimento. Eles estavam comemorando ali 35 milhões ali, bloqueado. Já chegou nas casas dos 39 milhões ali, bloqueado. Vem sendo destaque que tem na UARTGURU aqui. Vamos suportar o grande gigante aqui. Então, vamos ficar atentos, galera. Com o Baby Dogecoin, não vamos desacreditar. Muita gente... Ah, já pulei fora do barco, pessoal. Eu continuo comprado com o Baby Dogecoin. Só peço apoio de vocês aí pra deixar o like e se inscrever no canal pra gente sempre trazer mais informações pra vocês de Baby Doge. A gente quer sempre trazer informações, mas eu continuo comprado com o Baby Dogecoin tranquilamente. Aqui no Twitter oficial do Baby Dogecoin, eles destacam aqui queimas, parcerias. Destaco muita coisa interessante. Mas é isso que eu falei pra vocês. O que chama a atenção mesmo é o portal de queimas que a gente tem que aguardar aí. Esse portal de queimas que vai chegar com tudo aí. E trazer novidades pra gente aí até sexta-feira. Lembrando pra vocês que o mercado cripto vai ter decisões importantes a partir da manhã do Federal Reserve. E se o Bitcoin aí conseguir manter uma alta muito grande, a gente vai conseguir mais alta aí com certeza em Baby Dogecoin. Ah, mas eu não comprei Baby Dogecoin ainda. Não consegui adquirir porque o Baby Dogecoin agora tá um pouquinho mais esticado. Pessoal, aguarda aí, né? Se você não comprou mais uns dias, caso ali o Bitcoin dê uma queda, pode ser que tenha uma corrigida um pouco aqui no Baby Dogecoin. Mas, conforme as informações que for sair do AMA lá, pode fazer a Baby Dogecoin conseguir chegar no 20. Então, fiquem ligados aí. Então, fiquem ligados, fiquem antenados aí. Comente se você aí está comprando agora ou vai comprar depois as suas Baby Dogecoin. Qual que é o seu plano aí? Hoje, né? Com muita pouca quantidade de dinheiro, você compra muita Baby Dogecoin. 100 dólares você compra muita mesmo. Então, aproveitem enquanto a criptomoeda está baratinha. Porque se eles começarem a diminuir a quantidade de tokens que temos aí de Baby Dogecoin, vai começar a ficar escasso aí. Então, cerca de um ano, o ativo queimou mais da metade dos seus tokens e parta para queimar mais um pouco aí agora com o portal de queima que está chegando. Lembrando para vocês, como o TVL ali no DeFi Lama ali, o Baby Dogecoin diminuiu bastante ali o seu circulante, o supply circulante. Então, vamos ficar atentos aqui, galera. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Para a gente dar uma olhada aqui no top 20 já aqui das DeFi. Olha aqui, pessoal. Até aumentou 40 milhões de dólares bloqueado. Então, o crescimento da Dex, como eu já tinha falado no vídeo, entendeu para vocês? Quanto mais crescer a Dex do Baby Doge, mais a criptomoeda vai ganhando valor. Se nós chegarmos aqui a aumentar para 80 milhões, o dobro disso aqui, ó. Nós vamos chegar ali a ter a casa ali de aumento de preço também de mais uns 50%, 40%. Então, se nós chegarmos ali a 200 milhões bloqueado, isso seria muito ótimo para a Baby Dogecoin. Então, o que eles fizerem lá, decidirem de se amar, vai ser importante aí para que grandes investidores comecem ali a bloquear cada vez mais tokens, acreditar mais na Baby Dogecoin. Olha aqui a oferta que tem aqui dentro da Baby Doge Shopping. O crescimento é absurdo, galera. No Bear Market, ainda que nem for confirmado ainda, se o Bear Market acabou, o Baby Dogecoin vem saindo muito bem. Muitos achavam, não, a Baby Doge vai sumir e vai acabar. Não acabou, galera. Está aí, ó. Prova disso está aqui agora, pessoal. Olha que o crescimento aqui, ó. Se nós conseguirmos alcançar aqui 200 milhões de TVL bloqueado, a gente consegue alcançar o quarto lugar das principais DeFi dentro da rede da Bytes. Se a Baby Doge conseguir alcançar aqui, muita gente vai fazer muita grana aí, com certeza, pessoal. Então, fique ligado. Esse ama vai ser a decisão principal para mim aí, nos próximos dias para a Baby Dogecoin. Enquanto isso, a Bytes, é claro, vai ficar quietinha, né? O pessoal não falou nada sobre o estágio, não vai se falar nada por enquanto. Eles estão esperando a Baby Dogecoin chegar, pelo menos aqui, ó, na top 5 aqui, ó, de Files. Eu acredito nisso, tá, pessoal? Se ele chegar aqui em top 5 de Files aqui da rede da Bytes, vai ser a rede da Bytes mesmo, eles vão ser obrigados a listar o token, porque daí muita gente vai utilizar aqui, né, o Baby Dogecoin, a Dex, a descentralizada, a Baby DogeSwap, e aí eles vão ser obrigados a listar na Bytes, então, fiquem ali, fiquem tranquilos, esperem aí a Baby Dogecoin dando os passos delas. No Bear Market, ela está indo muito bem. Imagina quando pegar uma época boa de mercado. 60%, galera, de alta, não é para qualquer token nessa situação, quando nós estamos no mercado aí, beirando aí uma saída aí para um bom marketing, galera. Então, eu vou ficando aqui com o vídeo, é isso aí, valeu! E aí